Matheus Rogueira, seja bem-vindo ao Londrina Esporte Clube. Qual o sentimento de estar chegando ao Tubarão, na equipe que você enfrentou na temporada de 2021? Como que você chega ao Londrina? Realmente, obrigado pela oportunidade, obrigado a Deus pela oportunidade de estar aqui fazendo o que eu amo, que é jogar futebol, primeiramente. É um imenso prazer poder estar trabalhando aqui no Londrina, uma equipe que tem uma estrutura invejável, uma estrutura que poucos times têm. Então, acho que a gente tem que dar esse valor, aproveitar bastante disso, conseguir fazer uma boa pré-temporada para iniciar a competição com o pé direito e conseguir fazer um ano maravilhoso. Matheus, quais são as características de jogo? O torcedor do Londrina tem memória do seu nome, principalmente no duelo contra o Brasil de Pelotas em estádio do Café, que você fez uma grande partida. Quais as suas características? Como você é dentro de campo? É um goleiro mais ativo, que conversa com o time? Como que é? Eu tento me adaptar bastante ao que o treinador pede. Hoje em dia, a gente não pode ter uma só característica, porque tudo depende do que o professor vai pedir. Se precisar de jogar, sair jogando, vou sair jogando bastante. Se precisar tirar a bola, sair no chutão, vou sair no chutão. Então, é de acordo com o que precisa mesmo. Acho que a minha característica e o ponto forte é a saída de gol. Acho que é um diferencial bacana, que ajuda bastante. E eu, graças a Deus, consigo pegar bastante pênaltis. Acho que esse ano, no Campeonato Brasileiro, consegui mais uma vez estar entre os goleiros que mais pegam pênaltis. Então, acho que essas duas características que acabam sendo um diferencial bem grande na minha posição ali. Matheus, diferente de muitos clubes que você chega, você chega com a disputa pelo gol aberta. O Londrina tinha quatro goleiros na temporada passada, três encerraram o contrato. Como que é isso? Chegar, já brigando desde o primeiro dia pela dificuldade, uma competição sadia, aberta. Como que você aluga? Ah, é sempre bom você poder estar competindo. Acho que o futebol nos faz ser competitivo. Independente se tivesse algum remanescente ou não, viria para competir, respeitando sempre o meu companheiro de trabalho. Goleiro é uma posição um pouco diferente da do jogador de linha. A gente, independente de quem joga, a gente tem aquela amizade um pouquinho maior, porque sabemos as dificuldades que é você ser goleiro, você representar a camisa. Então, acho que meu pensamento desde o início, independente de quem que eu iria encontrar, é respeitar o companheiro, respeitar a entidade, fazer o melhor pela entidade para conseguir fazer o melhor para o clube. Então, acho que estou pronto para fazer o meu melhor todos os dias, todos os momentos que me for oportuno aqui para estar trabalhando. E conseguir exigir o máximo sempre de mim e dos meus companheiros que eu possa ajudá-los sempre. Matheus, o André tem um histórico recente de goleiros, com um grande destaque no futebol. O Sinal começou pelo Danilo, que depois acabou tornando a realidade na Chapecoense. Depois o Vitor fez uma grande campeonato paranaense, Série C. Marcelo Rangel, agora por último o César. Você acha que isso favorece para você a uma chegada? Você acredita que isso pode ser mais um caminho para você destacar o seu nome, ainda mais tendo o Copa do Brasil, o Série B e o currículo do Londrina esse ano? Claro, isso daí vem muito do preparador de goleiro, que aqui por muitos anos também, ele vem fazendo os trabalhos e é ele que fez tudo isso acontecer. Acho que ele tem essa importância, esse diferencial nos goleiros. Eu pude acompanhar alguns trabalhos deles de longe e vi que os goleiros dele estão sempre entre os melhores das competições. Então, é uma satisfação imensa poder estar trabalhando com ele também. Onde também eu passei, tive essa oportunidade de ter um grande treinador de goleiro que me ajudou a alavancar bastante o meu trabalho, melhorar sempre. Então, eu acho que isso tudo começa dos treinadores. E o que o Londrina faz de remanescer assim, o profissional e acreditar, acho que acontecem esses resultados positivos aí na posição. Então, creio que fazendo bons trabalhos, trabalhando bem firme, bastante focado, eu consigo aí, se Deus quiser, fazer grandes trabalhos com o professor também. E sair daqui também, quem sabe aí Deus, marcado na história do Londrina também. Matheus, para finalizar, o Londrina atual campeão do Paranaense é a primeira competição que a equipe tem de disputa, já no dia 23 contra o Maringá no Estádio do Café. É diferente você defender um título? As outras equipes olham de uma maneira diferente para o clube nesse sentido? Ah, é uma responsabilidade maior, né? Mas eu sempre digo que eu não costumo pensar muito nesse extra, né? De do que vai ser, o que não vai. Eu tento focar todo dia em fazer o meu melhor. Eu acho que se todos fazerem o seu melhor, a possibilidade, a probabilidade de você conseguir manter o título, ou quem sabe, né, fazer, ser campeão de uma forma até diferente, ela acaba acontecendo. Então, eu não entro em campo com esse peso, eu entro bastante focado naquilo que eu trabalhei durante a pré-temporada, durante o ano, para conseguir fazer o melhor sempre. Então, eu acho que é uma responsabilidade grande sim, mas eu tento desfocar bastante disso e focar bastante no trabalho do dia a dia para realmente estar pronto para conseguir honrar esse nome da Londrina aí em todos os momentos.